Olá, Marquinhos, é verdade os boates que está rolando o flerte entre você e a Mayumi? Oxi, da onde que saiu essa informação aí? Mas, né não, viu galera? Talvez, será que foi porque eu comentei na foto dela no Twitter? Esse cara é foda, né mano? Eu não posso comentar uma rosinha na foto de nenhuma menina, né galera? Que os caras já ficam com... Os caras já ficam daquele naipe lá, o cozinho fica assim, ó Os caras não aguentam, os caras não aguentam Então vai comentar na minha, duvido Uai, eu não tô vendo o 6, se eu ver o 6 e olhar assim Caramba, que gatinha Vou comentar, galera, vou comentar Não tem carro não, beleza? O famoso chat se aumenta lá Sena TK então, o nai falou que ia fazer um Sena TK, né mano? Vou fazer esses aí primeiro mesmo Eu acho que não vai estar enrolado passando aqui, não? Deixa puxar, deixa puxar Ah, esse tem um slowzinho no guerreiro ali Eu posso dar um W também pra você chegar neles, né? Calma, 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 não, não, deixa eu dar o E antes do seu W Tá Eu acho que vai ser melhor aqui Aí, inclusive, a Dinx tem Exaust, acho que ela não usou, não Tenta pegar o level 3, bate nos Minions, bate nos Minions, bate nos Minions Alguém, alguém, alguém? Esse aqui, esse aqui mesmo, esse aqui, ó Até o final, até o final, um 2, um 2, um 2 Vai, ignita, my Ninx, pelo menos ele morre, vai Boa Eu tenho uma barreira ainda, vou tentar Relaxa, relaxa, só vai indo Eu posso virar Ela tem ritmo fatal, tem ritmo fatal, toma cuidado Tá, consegui sair Deixa eu destacar, deixa eu destacar Eu posso veitar ela que eu tenho barreira, tá ligado? Destacou, destacou, destacou Volizão, da massa Tuque Isso, porra, vamo time Mano, ou, volizão, resposta, porque ele fez o clear de baixo pra cima e depois desceu, véi Ah, ele foi esperto, ele viu que a botinha aqui, o bagulho era estranho Vou bater só pra pegar um negocinho na torre aqui, ó Ó, ó, uuuh Eu não fico em choque É, assusta mesmo Ok Peguei Mylonzete Tuque Dale Só pra garantir Mas cara, mas cara, mas cara, mas cara Vai, até o final, até o final Até o final, até o final Tá sem flash, tá sem flash O tempo acompanhar aí, ó Tuque Ai Tive que... Meu Deus Calma Ah, ele vai flashar aqui, Mairinho Ah, viado, deu muito ruim Tá, de boa Sai, sai correndo Consegui eu sair, véi Nossa, ele quer muito flashar em mim aí Bota aqui Ai Nossa, a Erase é safada, né Vou segurar ele aqui Vou pegar uma pink aqui pra te ajudar O Thresh subiu Ai Ok Você joga League of Legends, mano? Mano, ele tá sozinho, né? Ae, também que você tava aqui Ai, meu Deus Ai, Jesus Calma, eu te salvei Ai, não tem pra onde sair Ah, véi Será que mata, mano? Não Não Mano, se não tivesse essa Jinx, nós jogávamos League ali, viu? Caralho, moleque O Volibear não tava, na real Eu acho que ele tava base, se pá, mano Que mentira, viado Puta ele, puta ele Isso Vou até o final, vou até o final Não para, não para Não vou largar Não vou largar Mais um, não vou Ah Ah Ah, ele tava morto, porra Ratei, ratei Caralho, eu achei que ele não tava garantido, véi Trolei, mas tá bom Oi 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 Uai Uai, Erasmus aí é com ele, né? Se ele tá mais em busca de uma putaria reluzente, né? Do amor sem compromisso Aí fez, né? Erasmus? Não, é o Erasmus Nice, véi Circuito Soled lá na top lane Tá mandando a braba mesmo, o Guerreiro Tá Vocês querem comprar? Vai ter luta, vai ter luta Eu vou de lá, eu vou botar nas costas desse Bora, Maril Bora, Maril Ai Meu Deus Alguém viu? Porra, ele tirou uma sorte de pizal, velho Eu destruí a luta ali, Kings Eu vi, porra Será que você não mata ela, não? Ah, não Ah, tem o Ward, mano Deve ter visão aqui Oh, família Quem que falou lá o flashzinho por Prime, mano? Meu Deus, você viu o flash que eu dei na parede, mano Deixa assim, deixa assim, Wave Não puxa, não Ah, eu tô em tensão na base Foi o seu, Gaba Que falou que ia fazer a boa, pai? Tá bagunçando Se pá que nós continua aqui mesmo, mano Pressionando Haha, fala dele Vou tal lá Hehehehe Espero que os três do nosso time morreram lá no top, tá? É o vídeo É literalmente a gente contra a parte de cima do mapa De fato, mata craque Cuidado, cuidado É melhor, mano Robô Beleza Ó, voltar Salvei Valeu, Lucas Caralho Joguei demais, porra God, Marlin, God, velho Tá lançando a braba Vamo, vamo Sei lá, o Jack tá levando o top Também não sei, dá pra continuar a mid aqui, ó Dá pra fazer arauto, hein Também Cara, será que esse Tindock não morre? Peguei a Jinx em cima Prendeu Caralho, eu tô chatinho nos W, hein É isso Família Vamo Pô, gostei do set com a Senna, hein, velho Também Ficou maneiríssimo, mano A gente matou bastante bot no jogo também Tem sustento, pressão quando quer, né? É igual eu falei, mano A Senna super combina com o Marlin Porque é os top laner Pode pegar esses cavalos tudo aí que dá boa Só escolher um Meu Deus, rapaziada Vim correndo só pra pedir o like Já deixa aquele comentário em especial, meu príncipe Por favor, TP, TP Essa luz aqui é importante Salve, chanceira Calma Mata a Matins Boa Deu um W aí Vou stunar todo mundo Stunei os três Ai Cara Não é por nada, não Mas eu peguei essa luta e eu sumi com ela, Kings Eu sumi com ela E eu vou morrer, pô Ah, fiquei sozinha Eu vi, jogou bem mesmo Eu dei um W que stunou três também Fiz só isso mesmo Ó, stunei lá, ó Queria dar um auto-ataque nela Tenta dar visão, meu marinho Dei um auto-ataque pra forçar ult Voltar pra ajudar o menor Opa, opa, opa Vou levar o X-A lá pro meio do time deles Talvez eu stunei a Ary Stunei a Ary Matei Vou focar a Ary agora, vou focar a Ary Ah Beleza Fuck Baron É Baron Tem um wave pra dar GG Mano, na real que essa Ary tá de sacanagem, hein, mano Vem cá, vem cá Preciso de dano, velho Tô indo, tô indo, tô indo Vou tirar a Ary ali O Jack tinha que vir também, mano Meu Deus, cara É muito difícil, velho Super servidor é muito difícil Eu vou te curando, mano Ó Mano, vai escapar Peguei, peguei, peguei no slow Peguei no slow Beleza, quando nascer a gente vai nele Nossa, é flash Flash do Super servidor, mano Cês só vê aqui, galera Dá pra ignorar esse pai, mano Caminha Ai O Jack pegou ele ali atrás Matei, matei ele Não consigo encostar, mano Meu Deus, alguém me ajuda, me gila Tô aqui, tô aqui Meu Deus, meu Deus Eu vou morrer, tô morto Mano, ela vai roubar a Miley Ah não, o Voli tá aqui Não, o Voli tá aqui Vou deixar o Voli completar Uh Meu Deus, velho Ó o trecho Ó, meu Deus, meu Deus Olha a Jinx Olha a Jinx Toma Peguei Tão me focando Tão me focando Pera aí, tão me focando Sai fora, Zeca Cê tá doido, filho Mano, os caras deram as costas pra um set Ah, seu posicionamento ali foi God Agora que o jogo ficou gostoso, mano Peguei Guin só Ice, galera Bem jogado, mano Caralho O jogo foi gostosinho Terminou uma fila boa, né, mano Aquelas primeiras nossas do dia Naquelas filas podres Nossa, agora melhorou Acho que aqui de manhã Talvez tenha pouca gente jogando Agora de tarde já é show Melhora, né Deixa eu deixar o Miley lá, né, galera Então, deu pra ver que tudo tem um fim, né, mano Tchau, tchau, tchau